A aluna do coordenador de agronegócio da FGV, Roberto Rodrigues, há polêmica discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas. Ele ressalta que o papel do Supremo é fazer valer a Constituição brasileira. Oi, gente. Começa hoje no Supremo Tribunal Federal uma discussão curiosa, para dizer uma palavra leve, que vai discutir, na verdade, o marco temporal da demarcação de terras para indígenas. Não se trata de briga de branco contra índio, de índio contra branco, não há briga nenhuma. Todo mundo deseja que os índios brasileiros sejam incorporados à sociedade brasileira, participem do progresso do país, com a educação, com a saúde, com as vantagens todas que a sociedade toda tem, negros, brancos, índios, convivam no Brasil em paz. Então não há briga nenhuma. Qual é o problema, então? O problema é o seguinte. A Constituição brasileira declarou, pelo seu artigo 231, que terras dos índios são as terras ocupadas, terras que eles ocupam na data da promulgação da Constituição brasileira, que foi 5 de outubro de 1988. Ou seja, toda a terra ocupada pelos índios em 5 de outubro de 1988 pertence aos índios. Não há o que discutir, está na Constituição brasileira. Agora, daí para frente, não tem o que discutir mais. Nossas novas terras, não. O que pertence aos índios são as terras tradicionalmente ocupadas por eles naquela data da promulgação da Constituição brasileira. Uma tribo indígena invadiu uma área ambiental de Santa Catarina, que pertence ao governo, ao povo de Santa Catarina, e isso gerou uma discussão. Bom, aquela terra pode ser, não pode ser. E acabou caindo no Supremo, na Federal, que vai rediscutir o assunto. E parece muito claro que o papel do Supremo é fazer valer a Constituição brasileira. Até porque, se isso não for feito, a propriedade privada vai entrar em cheque no Brasil. Ou por exemplo, o governo, se invadir uma terra de governo, uma terra pública, pode ser de governo federal, estadual, municipal, ou área privada, isso pode ser rediscutido? Não. Está na Constituição brasileira que a terra que pertence aos índios são ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição. Então, o que se espera? Esse assunto seja resolvido definitivamente, sem novos imates. Nós precisamos ter paz no campo. Paz. Tranquilidade. Para índios, para brancos, para governo de todos os níveis, para parlamento de todos os níveis. E se não for resolvido dessa forma, que o parlamento brasileiro coloque uma pau de calo nesse assunto, definindo de uma vez por todas como é que a Constituição tem que ser tratada e interpretada. Agora, o papel do Supremo realmente é preservar a Constituição, fazer valer o que nela está escrito. É isso aí, gente. Até.